Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Seja bem-vindo, torcedor da FASP TV, ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde vamos dando início à temporada de 2020 do Campeonato Paulista de Automobilismo. Temos na pista, neste momento, pilotos e carros da categoria clássicos de competição. Essa simpaticíssima categoria, que põe em evidência os modelos que compuseram a história do automobilismo brasileiro ao longo de tantas décadas. E uma categoria que traz uma proposta um tanto peculiar, um tanto diferente, em relação a tudo aquilo que estamos habituados a ver e a acompanhar no automobilismo. Nós temos, neste momento, os pilotos na pista, já pela primeira volta de competição, serão 35 minutos de disputas nesta primeira etapa. A liderança, neste momento, é do Puma, número 48, do Luiz Guerreiro. O Luiz Guerreiro, que é piloto da LF Competições, como também é piloto da LF Competições, o Marcelo Servidoni, que largou da quarta posição e já aparece ali em segundo lugar, com a Brasília, número 71. Nós temos 11 carros na pista e um dos grandes destaques da clássicos de competição é a equipe LF Competições. Equipe chefiada por Luiz Carlos Finotti, o Nenê Finotti, e também por seu pai, o Luizão. A equipe LF Competições, que inclusive, neste momento, tem os dois primeiros colocados na pista, disputando essa liderança. Como eu dizia há pouco, uma categoria com características bem peculiares, onde o que importa não é exatamente o ritmo mais forte, mais veloz. Não, o que importa, sim, é a sensibilidade do piloto em manter uma regularidade capaz de evitar que ele baixe de 2 minutos e 20 segundos o tempo de cada volta. Esse é o grande barato da clássicos de competição. As voltas não podem durar menos que 2 minutos e 20 segundos. É um referencial, claro, válido para a pista de Interláguas, onde acontece essa primeira etapa. Os pilotos têm condições de completar voltas abaixo desse tempo? É claro que têm. Condição técnica para isso existe. Os carros oferecem. Mas aí existe uma série de punições desportivas que, por regulamento, são atribuídas aos pilotos que baixam esse tempo. Aí vem lado a lado com o Puma o Luiz Guerreiro, com a Brasília o Marcelo Servidoni. Nós temos na pista também o Mário Moraes, o Fernando Palmieri, o Luiz Guerreiro, o Marcelo Servidoni, o Sandro Siqueira, com o Fusca, o Luizão Finotti, com o Fusca Quatro Portas, Zé do Cachão, também o Renato Monteiro, o Victor Correia, o Henrique Mura, com o Escorte. Temos também o Rodrigo Fernandes e o Arthur Cachell. São os 11 pilotos que participam desta primeira etapa? Veja aí o Marcelo Servidoni, que já vem ocupando a primeira posição com a Brasília nº 71, da LF Competições, exatamente a equipe do Nenê Finotti, que é também o organizador da categoria Clássicos de Competição. Categoria que tem servido como porta de entrada no automobilismo para vários e vários pilotos, que hoje são destaque no automobilismo de São Paulo, no automobilismo regional de outros estados e até mesmo em categorias de âmbito nacional do automobilismo. Veja aí a disputa pelo segundo lugar, envolvendo o Puma do Luiz Guerreiro e também o Passat do Mário Morassi. E a gente mencionava exatamente esse princípio da Clássicos de Competição de fazer com que o piloto, sem nenhum tipo de auxílio externo, possa exercer, digamos assim, a sua sensibilidade. Nós temos aí já a segunda volta da categoria Clássicos de Competição. Aí eu pergunto para a nossa querida Sandra Correia. Sandra, essa é exatamente aquela categoria em que quem terminar primeiro ganhou a corrida? Sim, quem terminar primeiro ganhou a corrida. O problema é conseguir terminar primeiro sem queimar o tempo. Aí é que está o X da questão. Muito boa tarde, Sandra. Nós temos aí a imagem dos carros na pista já na segunda volta da Clássicos de Competição. Essa categoria tem uma particularidade que as outras da nossa programação não têm. Os pilotos têm um tempo máximo, ou melhor, um tempo mínimo de volta. Dois minutos e vinte segundos. Muitos desses carros, talvez não agora porque a pista está molhada em vários pontos, muitos desses carros oferecem aos pilotos condição de uma volta mais rápida que dois minutos e vinte segundos. Mas eles não podem fazer isso. Não podem fazer isso. Se andar abaixo, primeira vez que andar abaixo dos dois e vinte já é advertido, segunda vez tem vinte segundos adicionados ao tempo. Ou seja, terminou em primeiro, mas queimou uma volta, baixou de dois e vinte, ele vai vinte segundos lá para trás. Nós já vimos essa punição de vinte segundos acontecer muitas vezes hoje por infrações desportivas. No caso da Clássicos de Competição, é uma coisa prevista já. Aí você tem, por exemplo, estamos conhecendo os personagens também, né? O Voyage número 140 do Fernando Palmieri. Categoria Clássicos Tração Dianteira. Ele vem lado a lado com o Luiz Hernani Finotti, com o Fusca Zé do Caixão. Aliás, uma homenagem até mais do que propícia nesse momento, que o Zé do Caixão nos deixou há poucos dias, né? E retoma a posição, inclusive, o Finotti. Seu Luiz Finotti, né? Seu Luiz. Eu não sabia que o nome do meio dele era Hernani. Hernani. Será que é o irmão do Nenê Finotti? Não, seu Luizão. Seu Luizão. Olha, ele vem numa briga boa. Categoria Veteranos. O Fernando Palmieri. É o Luiz Finotti da categoria Veteranos. Lá na liderança, nós temos a Brasília do Marcelo Servidoni. Aliás, coincidência alguma. Marcelo Servidoni, que além de piloto desde 2018, é também um grande parceiro das iniciativas do automobilismo. Esteve ao lado dos 500 quilômetros de Interlagos no mês de dezembro. Esteve com o Grupo Servidoni ao lado das Mil Milhas do Brasil no mês passado. E vem sendo um dos principais responsáveis por essa grande novidade, essa grande sacada da Federação de Automobilismo de São Paulo, que é a transmissão das corridas ao vivo. Uma transmissão em que contamos com apoio nobre, com a companhia mais do que especial do Grupo Servidoni, liderado pelo Marcelo Servidoni. Ele é o líder da prova nesse momento com a Brasília, da equipe LF Servidoni. Está lá, o Marcelão. É o líder da corrida. Até agora, pior que agora a gente não pode despregar o olho do monitor de cronometragem, né? Exatamente. Para saber se alguém vai ter punição a pagar. Por enquanto, ninguém. Por enquanto, sem punições. E a melhor volta da corrida é do Marcelo Servidoni. 2 minutos 29 segundos. 714 milésimos. 2,29,7 foi a volta mais rápida. Aí está o Marcelo Servidoni com a Brasília. Que ele, o Marcelo Fortes e o Nenê Finotti conduziram a vitória nos 500 quilômetros pela categoria... 1,6. Categoria 1,6. Foi uma ocasião que eu tive a felicidade de dividir algumas curvas com essa Brasília aí. Marcelo Servidoni é do carro número 71. É o líder. Vamos imaginar que na última volta o Marcelo Servidoni tivesse feito um tempo de volta inferior a 2 minutos e 20 segundos. Ele estaria aí na primeira posição, mas a gente já saberia... Ou melhor, a cronometragem projeta isso em tempo real, né? Já saberia que mesmo estando em primeiro na pista, ele ia estar lá... Ó, por exemplo, nesse momento ele ia estar na décima posição. Ia estar na décima posição por uma punição de 20 segundos. Ele marca de novo o tempo de 2,29,4. O Luiz Guerreiro com o Passat da Shelby Motors, que vem ali na segunda posição, 2,30,7. O Luizão Finotti com o Zé do Cachão, é o terceiro colocado, 2,27,6. O Fernando Palmieri de Voyage, 2,30,4. O Rodrigo Fernandes com o gol número 109, 2,29, cravados. O Mário Moraes com o Passat, 2,29,7. O Arthur Cachéu com o Voyage número 238. Vai marcando o tempo de 2,31,1. Henrique Moura com o Escorte Flecha de Prata. Está ali o Escorte do Henrique Moura. 2,27,0. O Luiz Guerreiro está aparecendo aqui para a gente com o Passat. Eu estou vendo, é Puma Amarelo na pista, Alçandra. Exatamente, ele está com o Puma número 48. E ele foi premiado, o Grupo Servidone sorteou uma inscrição entre todos os pilotos da Clássicos de Competição. Então hoje quem está correndo na faixa é o Luiz Fernando Guerreiro. Ah, o prêmio é ao vivo assim também? Ao vivo, na hora. A cada categoria que a gente acompanha por aqui na programação de hoje, eu sinto mais vontade de mudar de lado para a próxima etapa, viu Sandra? Agora tem até inscrição na faixa então para os pilotos. Essa foi uma iniciativa do Servidone? A iniciativa do Grupo Servidone, que já está patrocinando a transmissão. Pode olhar que todos os carros aí estão patrocinados pelo Grupo Servidone na Clássicos de Competição. E ele sorteou entre todos os pilotos uma inscrição. Que caiu no colo do Luiz Guerreiro, então é isso? Exatamente. Começou bem, começou com o pé direito e é o segundo colocado na corrida. Ninguém queimou o tempo, ninguém queimou o tempo. Vou te dizer uma coisa, em condição de pista molhada, está aqui com a gente também do Grupo Servidone, o Super Ronei Rec. É Ronei ou Ronei? É Ronei. O pessoal chama ele de Ronei, atrapalha, dá toque. Dói. Então, eu não estava errado. O Ronei Rec também. Ronei Rec, olha aí, está vendo? Fazendo parte do Grupo Servidone. Em condição de pista molhada, dificilmente alguém vai queimar o tempo. O tempo de volta sobe. São carros que viram em condições normais, na faixa de 2 minutos e 10 segundos, 2 minutos e 15 segundos. Tem carro mais rápido até, né, Ronei? Tem. Por enquanto, todo mundo preso aí. Por enquanto não, até o fim da corrida. Todo mundo preso ao limite de 2,20. Olha, o Servidone já veio para 2,28,2. O Henry Chimura, na volta anterior, já tinha feito 2,27,0. Marcelo Servidone tem 3,5 segundos de vantagem sobre o Luiz Guerreiro. Ninguém queimou a volta? Ninguém queimou a volta. Ainda faltando o Vitor Correia. Passa o Vitor Correia, 2,28,8. Esse Vitor Correia é aquele de Minas Gerais? O Sandro Siqueira, 2,35. O Renato Monteiro, que não é meu parente, com o Puma, número 33, 2,44,7. Aí você vê o Luiz Guerreiro. Que a gente mencionou como sendo o piloto de um Passat, mas está aí com o Puma. É da LF Racing também, né? É da LF. LF de competições. Se eu não estou falando muita bobagem, os quatro primeiros colocados são carros da LF. Ou Voyage não é? Voyage não é. Então os três primeiros colocados, agora só os dois. Porque perde a posição ali o Luizão Finotti. Fernando Palmieri passou por ele. Fernando Palmieri agora é o terceiro colocado. Cuidado, Fernando. Não acelera demais, senão vai queimar o tempo. Todo mundo com o limpador de para-brisa acionado, é sinal de que a garoa vem atuando com alguma insistência sobre a pista. E o Luizão veio para dar o troco na curva do laranja. Você observa que não existe, até pelo propósito desse regulamento à parte, não existe aquele sangue no olho do piloto atacar ou do piloto defender a posição, né? Exatamente. E eles não podem ter nenhum auxílio para controlar esse tempo. Eles não podem ter relógio, não tem rodômetro, o carro tem só conta-giros. Ah, não tem como dar uma olhadinha no relógio para dar aquela aliviada de pé, então é? Não dá não. E não pode ter comunicação por placa também. Ih, rapaz, mas aí complica, hein? Não pode avisar o piloto, não pode fazer sinal, não pode olhar relógio, não pode olhar cronômetro. E aí, faz como? No instinto. Já começou a não servir para mim, não. Meu instinto é péssimo. Olha aí como vem o Fernando Palmieri de novo para cima. Rodrigo Fernandes tem aquele gol azul e laranja. É da LF também. A categoria dos carros mais recentes, né? Fugindo um pouquinho até do princípio da Clássicos. Mas essa categoria foi criada, Rony, você pode falar... Bate o papo e senta, fica à vontade, está em casa, meu. Essa categoria foi criada para proporcionar mais oportunidades também, não é isso? Com certeza. Aquela pessoa que gosta de automobilismo e acha que é difícil sentar num carro de corrida, nessa categoria proporciona, de repente, a pessoa sentiu o gostinho da corrida e não é tão cara, né? E por ter o tempo limitado, os carros não precisam ter tanta preparação, gastar tanto dinheiro com preparação. Cada décimo de segundo, cada segundo de desempenho custa dinheiro também. E aqui a gente não precisa gastar esse dinheiro. Ah, gostei. Gostei, veja aí. Eu já participei dessa categoria, fiz uma corrida e você falou da questão do tempo. É, você que coloca na cabeça, troca de marcha com determinado giro, igual todas as curvas, você acaba batendo um tempinho legal. Fiz 2,22, sem saber o tempo que estava fazendo, mas eu vi um relógio fazendo as curvas todas iguais, as voltas também. E funcionou. E funcionou. Peguei terceiro na minha categoria. Pronto, foi para o pódio, Rony Rec. Liderança de Marcelo Servidoni, agora com 5 segundos e 8 décimos. Sandra Corrêa, nós temos 5 voltas de corrida. Alguém queimou o tempo, Sandra Corrêa? Por enquanto, não. Por enquanto, sem tempo queimado. Então, segue a corrida do jeito que estamos vendo na pista. Segue a primeira etapa da categoria Clássicos de Competição. Com liderança do Marcelo Servidoni, com a Brasília, com a segunda posição do Puma, do Luiz Guerreiro. Com a terceira posição do Fusca. Quatro portas, já não é mais, agora já é do gol. Agora já é do gol do Rodrigo Fernandes. E o Fernando Palmieri subiu para quarto, né? Com a Voyage. Cadê o Luizão Finotti? Está ali o Fernando Palmieri, quarto colocado, com o Voyage alaranjado. Esse é o líder da prova, Marcelo Servidoni. Com a Brasília. Que bacana ver uma Brasília de corrida, né? Existem mais algumas. Brasília campeã. É a Brasília campeã. Campeã do quê, Sandra? Além dos 500 quilômetros. Também foi campeã o ano passado na tração traseira, né? Na Clássicos de Competição. Clássicos de Competição. Então é a Brasília que vem com a missão de levar o Marcelo Servidoni, ou vice-versa, para o bicampeonato. Vamos para o complemento da volta número seis. A abertura do campeonato da Clássicos de Competição. São 30 minutos de prova. Nesta categoria nós não temos um número determinado de voltas. Prova por tempo também. A duração também é determinada pelo tempo. São 30 minutos. Além do Marcelo Servidoni, que a gente vem mencionando aqui, porque está na liderança da prova, apesar de que a vantagem dele caiu, né? Melhor volta até agora a 2.26.3. Todo mundo num ritmo tranquilo no que diz respeito à possível punição. Nós temos o Marcelo Servidoni. Temos o Bruno Maia na cidade de Mauá. Da equipe X-Cars. X-Cars, né? Na cidade de Mauá, o Bruno Maia. De Santa Catarina temos a Brasília de corrida do Henry Groscoff. Da equipe Enzo Powersport. Existe mais uma Brasília de corrida também. Que é a do Luiz Teixeira, de São Caetano do Sul. Quer dizer, é pitoresco, bonito, simpático de ver, mas não é exatamente uma coisa tão rara. Temos pelo menos 4 Brasílias de corrida em atividade no automobilismo hoje. 4 segundos e 3 décimos. Vai levando o Marcelo Servidoni. De vantagem na liderança da prova. Ele é da categoria tração traseira. O Sandro Mendes com o Fusca. O Sandro Siqueira, né? O número 99 já denota ali. O Sandro Mendes Siqueira. Tá certo. É o segundo colocado da tração traseira. E o Renato Monteiro com o Puma. É o terceiro colocado. O Luiz Guerreiro, que também tá de Puma, vem pela categoria Veteranos. Tem também essa nuança, né? Ele é o segundo colocado. Vai recebendo ali a pressão do gol do Rodrigo Fernandes. Aí você acompanha a briga pelo quarto lugar. Voyage número 140 do Fernando Palmieri. E o Fusca Zé do Caixão, número 91 do Luizão Finotti. A sexta posição é do Henry Chimura com o Escorte. O Arthur Cachéu, também de Voyage, é o sétimo colocado. O Mário Moraes de Passat é o oitavo. Tá ali no Voyage, nós mencionamos, do Arthur Cachéu. A nona posição é do Vitor Correia com o Passat 183. E o décimo lugar do Sandro Siqueira com o Fusca. Tá aí pra você, a briga pelo terceiro lugar. Agora, Sandro, o piloto se baixar de... Tem mudança no segundo lugar? Não, fecha a porta pra ele, o Luiz Guerreiro. Se o piloto baixar de 2 minutos e 20 segundos, ele toma 20 segundos de punição. Exato. Se ele baixar de novo, toma mais 20? Se ele fizer isso por duas voltas durante a corrida? Pode ser até desclassificado. O que tem que acontecer pra ele ser desclassificado? Vamos ver se o Ronei consegue explicar aqui pra gente, Ronei. Bom, no regulamento que eu tinha até o ano passado, quando você estourava o tempo a primeira vez, tomava uma advertência. Tem que ser acima de 2,17. Ah, é como mencionou a Sandra, a primeira infração não traz punição. É, tomava uma advertência. Na segunda, baixo de 2,20, já é punido com 20 segundos. Na primeira queimada, se você baixar de 2,17, também vai direto pra 20 segundos. Não toma advertência. A advertência era válida pra acima de 2,17. Queimou 2,20, você tem que estar acima de 2,17. Se baixar 2,20 na primeira, 20 segundos. E assim vai acrescentando 20 segundos. Mas existe um limite de tempo também que gera a desclassificação do piloto, não tem? 2 minutos e 16 segundos? Ah, mas depois que ele toma algumas 20, 20, 20... Não vai mudar nada também. Ah, já era. Tá certo. Opa, mas a coisa tá pegando o preço aqui. O Arthur Cachiel já faz volta na casa de 2,23. Os pilotos... Ó, todo mundo, com exceção do Marcelo Servidoni e do Renato Monteiro, fazendo suas voltas mais rápidas na corrida. O Servidoni já tinha marcado 2,27,5. Agora fez 2,28,3. O Luiz Guerreiro, 2,24,6. É o segundo. O Rodrigo Fernandes, 2,25,4. É o terceiro. Fernando Palmiere, 2,25,2. É o quarto colocado. Luizão Finotti, 2,24,6. Ele é o quinto. O Henrique Chimura, com esse escorte aí, número 72. 2,24,2. É o sexto. O Arthur Cachiel, 2,23,9. Esse boiagem aí, preto, amarelo, vermelho, branco. Ele é o sétimo colocado. Fez a volta mais rápida da corrida. O Mário Gregório, com o Passat, número 32. 2,25,8. Tem a oitava posição. A nona posição do Vitor Correia, com o Passat. 2,24,7. E o Sandro Siqueira, 2,32,4. É o décimo colocado na prova. Toda essa galera aí, com exceção do Marcelo Servidoni, baixando o tempo na volta número 7. A sensação é que daqui eles vão ficando mais confortáveis com o tempo e vão diminuindo o tempo, não é, Lu? Porque eles começaram todos na casa dos 2,29, 2,30, e foram abaixando conforme vai passando a corrida. É, o problema é que nós temos ainda 10 minutos e meio de corrida pela frente. Se ficar todo mundo à vontade do jeito que a Sandra Correia mencionou, daqui a pouco tem gente queimando o cronômetro aí. Exatamente. Está pegando o preço. Olha o Marcelo Servidoni, 2,20,5. Ah, está à vontade demais. Ficou confortável. Está confortável demais. Compensação, ó. O restante da rapaziada, ninguém baixando o tempo agora. O Servidoni baixou e baixou de uma forma perigosa. Faltou o Paulo Bento, piloto lá de Cascavel, para dizer, dá uma seguradinha aí, Marcelo. O Sandro Siqueira ainda não completou a volta número 8. 2,20,5. Bom, se ele queimar uma vez, ele vai tomar uma bandeira de advertência, mas não vai pagar nada, né? Isso, na primeira vez não paga nada, mas é divertido. Faltando nove minutos e meio, para o fim da primeira etapa da categoria clássicos de competição. Vocês que são mais próximos podem me falar, tanto a Sandra quanto o Rony. Essa categoria clássicos de competição é a invenção do Nenê Finote, não é não? Olha, Luque, eu acompanho, eu estou com a NLF há 10 anos, já assisti essa categoria. Eu te conheço faz uns 20, você já estava lá? Já assisti essa categoria, mas ela foi criada junto ali com a Classic Cup na época, super clássicos na época, para o piloto fazer a escola nessa categoria, depois passar para a Classic Cup. Então, o Finote colaborou com essa categoria, mas agora quem está cuidando dela é o Finote. Hoje ele é o organizador? O organizador. E o conceito é interessante, sobretudo para quem quer começar no automobilismo, porque não exige um desempenho assim tão violento em termos de voltas rápidas. Se alguém bater na porta da LF competições lá, tem como entrar, Rony? Tem, tem como entrar, conversando com o Finote, ver qual carro tem disponível para a categoria, para a locação. O piloto faz a... Quando você fala em locação, é com assistência de pista, com tudo? Com tudo. Ele aluga o carro, tem a assessoria do Finote, box, tudo direitinho, tira a carteirinha aqui pela FASP, para poder participar da competição, mas tem que ter toda a indumentária, capacete, macacão de chama, tudo direitinho. Total, segurança total. E é o carro também, segurança total. Rapaz, olha só. Ninguém sabe quanto está virando aí. A gente presume que não, né? Não pode. Eles não podem ter sinalização, não podem ter auxílio interno para marcação de tempo, não podem ter nada. É no feeling. Está um tiroteio nessa briga pelo segundo lugar, está todo mundo junto. O Servidoni passou na liderança, completou a volta número 9, 2 minutos e 25 segundos. Está tranquilo. Passa na segunda posição o Luiz Guerreiro com o Puma número 48, 2,27,9. Luizão Finote, 2,26,5. Rodrigo Fernandes com o Golbola, o pessoal chama de Golbola, né? 2,26,4. Fernando Palmieri com o Voyage, está ali, logo atrás do carro do Rodrigo Fernandes, 2,26,8. Ninguém, nem perto de queimar o limite de 2 minutos e 20 segundos. Olha aí, por fora, vai se divertindo o Rodrigo Fernandes, disputando essa terceira posição com o Luizão Finote. Vem para a brincadeira também o Fernando Palmieri. Olha lá, tomando um vaco, hein? Daqui a pouco eles esquecem dos 2,20, vai aparecer gente virando 2,12 ali, viu, Rony? Olha ali, é terceiro colocado o Rodrigo Fernandes, já passou pelo Finote. O Palmieri também passou pelo Finote, já passou pelo Rodrigo Fernandes também. Quem agradece? Luiz Guerreiro. Pode se preocupar só com o feeling dele por enquanto. Não tem ninguém ali enchendo o espelho retrovisor do Puma número 48. E o Marcelo Servidoni, 8 segundos e meio à frente. Faltando aí 6 minutos e meio. Está com a vitória nas mãos o Marcelo Servidoni. Só não leva se queimar duas voltas abaixo do limite de 2,20. O Rony fica soprando as coisas pra gente aqui. Fala pra todo mundo, Rony. É o seguinte, quando tem dois pilotos disputando a posição nessa D2,20, normalmente um é o coelho, puxa, quando chega na marcação do tempo, pisa no freio, o outro queima e ele fica com a posição. Eu ia me divertir horrores fazendo isso, viu? Eu não sabia desse macete, mas agora deu mais vontade de ir lá pra dentro. Mesmo o meu feeling seja próximo de zero, só pra fazer isso aí já deu vontade, viu, Sérgio Rodrigues? Tem que ter uma certa malícia, né? Eu fiquei imaginando a situação que o Rony descreveu. Muito interessante. Aí o Servidoni vem pro complemento da volta número 10. É de se imaginar que nós vamos chegar aí a 13 voltas de corrida. Repito, na Clássicos de Competição, nós temos a duração da corrida determinada pelo tempo e não pelo número prévio de voltas. Passa o Servidoni 2,27,2. Tá jogando o jogo direitinho o piloto da LF, Servidoni. E com exceção, claro, de uma prova como os 500 km que ele ganhou integrando um trio. Me falaram, Sandra, você é mais próxima do Marcelo, você é integrante do grupo Servidoni, você pode me confirmar ou desmentir. Se alguém chegar e pedir pra dar uma volta nessa Brasília, não é a coisa preferida pra ele ouvir, né? É sim. Ah, é? Na verdade, ela tá disponível também pra locação. Mas não é o carro dele? Então, é o carro dele. É o queridinho, né? É o queridinho, é o queridinho. Não significa que ele tenha esse apego todo, esse ciúme todo, né? Na verdade, a LF Servidoni Racing, o intuito dela é colocar mais pessoas no automobilismo. E pra isso, ele abre mão da Brasília, sim. Aliás, eu tive a oportunidade na sexta-feira de longa conversa com o Marcelo Servidoni sobre esse projeto que ele tá trazendo pro automobilismo. Alheio à atuação dele como piloto da Clássicos de Competição e de provas de longa duração como os 500 quilômetros e as mil milhas que nós já citamos aqui, mas esse projeto que ele vem desenvolvendo pra trazer novos nomes pro automobilismo. Na faixa dos 20 anos, na faixa dos 30, na faixa dos 40, na faixa dos 50. Não é apenas uma equipe com equipamento disponível pra locação. Tá tentando pôr uma filosofia diferente e parece que tá dando certo, né? Exatamente. É um tratamento diferenciado a pilotos e a patrocinadores, tá? Então, a gente tem acompanhamento de nutricionista, médico, exclusivo, o desenvolvimento de carreira, assessoria, assessoria tributária, inclusive, pra poder patrocinar a categoria. Esse é um detalhe que já chamou bastante atenção, eu sei disso. O grupo Servidoni oferece, como um produto da gama que integra a carteira do grupo Servidoni, essa assessoria pra captação de patrocínio pra destinação esportiva através de dedução tributária. Exatamente. Existem soluções... lei de incentivo troca imposto por patrocínio. Sim, sim. Existe a lei de incentivo ao esporte mesmo. Existe uma lei, o estado de São Paulo tem isso com ICMS, o grupo Servidoni pode orientar melhor o empresário que quer colocar sua marca aí no automobilismo. Por exemplo, se eu tô interessado em participar dessa filosofia, quem eu devo procurar? Deve procurar o grupo Servidoni, pode procurar o Márcio Servidia, que ele vai dar toda a assessoria nessa fase aí. Se eu fizesse contato pelo Instagram, arroba grupo Servidoni... Sim, atendemos... Estou em casa? Está em casa. Pode ser com o grupo Servidoni, comigo, com o próprio Marcelo, a gente encaminha aí os interessados. Pra você que está acompanhando a corrida, não tem papel, não tem caneta, está com o celular sem bateria ou sei lá o quê, grupo Servidoni no Instagram. Faça seu contato por lá, e o resto está providenciado. Está providenciado. E como é que estão os tempos? Olha aí, bastante gente fazendo suas melhores voltas na corrida. O Luiz Guerreiro, que era o segundo, né? Cadê o Luiz Guerreiro? Cadê o Luiz Guerreiro? Era o segundo na linha de chegada. Sumiu o Luiz Guerreiro. 2,23,4, ele marcou, mas sumiu. Completou a volta número 11. Estou vendo lá a Brasília do Marcelo Servidoni, que é o líder. O Luiz Finote, que passou pela linha de chegar em terceiro, agora é segundo. O Rodrigo Fernandes é o terceiro. O Fernando Palmieri é o quarto colocado. Quem é que vai atrás dele lá? É o Voyage, né? É do Arthur Cachéu. É o quinto colocado. Cadê o Luiz Guerreiro? Ele era segundo colocado instantes atrás. enquanto a gente mencionava o endereço de Instagram arroba grupo servidoni. Ele era o segundo colocado. E a Brasília do grupo servidoni está aí com o próprio Marcelo Servidoni liderando a prova. 4 segundos e 6 décimos de vantagem sobre o Luiz Finote. Foi pro... Alguém foi pro boxe? Foi o Mário Moraes. Nessa volta pro boxe também o Mário Moraes com o Passat número 32. Olha aí. 29 minutos nós já temos de corrida. Pode ser a última volta da corrida, hein? Se... Ah, e tem um detalhe. Se ele queimar os 2,20 na última volta mesmo sem ter uma infração anterior tem punição. Vai pagar 20 segundos. Se for na última volta da corrida. É descontado do tempo final. Aí o servidoni. 2,20,2 e o Luizão Finote abusou. Ih, rapaz. Ó, 2,16,8 pro Luiz Finote. 2,17,8 pro Rodrigo Fernandes. 2,19,9 pro Arthur Cachéu. É a primeira infração de cada um. Passou liso. 2,16,8 virou o Luizão Finote. E o Marcelo Servidoni. Olha a precisão. 2,20,2 Até a... É a última volta. Confirmação pra você. Então o Servidoni pode até queimar essa última volta ou por ser a última volta ele paga mesmo sem ter infração anterior? Paga. Então, não tá tudo resolvido ainda não. Ele tem de respeitar o limite de 2,20. Sobretudo agora que é a última volta. E da rapaziada que queimou aqui, ninguém pode pisar fora da faixa mais. Luizão Finote, Rodrigo Fernandes e Arthur Cachéu. E o Luizão baixou de 2,16. Mas não são 2,16 o limite pra... É 17. Olha, nós temos no detalhe da imagem o carro número 33 do Renato Monteiro. Ele é o décimo primeiro colocado na prova. Na imagem principal, a Brasília do líder, Marcelo Servidoni. Não queimou nenhuma volta até agora. Na última. Uma precisão impressionante. Impressionante. 2 minutos, 20 segundos e 2 décimos de segundo. Penúltima frenagem da corrida pra ele. Vai pela curva do mergulho. Vem pra abrir na liderança a temporada 2020 do Campeonato Paulista da categoria Clássicos de Competição. Sai tranquilo. Não precisa lá em cima da zebra. Não tem a necessidade de virar aquele temporal. Bem pelo contrário. Ele tem 4 segundos e um décimo de vantagem sobre o Luizão Finote. Agora não tira mais o pé. Agora não tira mais o pé até o fim da... Pode até tirar na subida. Pode até tirar pra não correr mesmo o risco de baixar o tempo de 2,20. Na última volta ele fez 2,20.2. Mas vem pra vencer. A primeira etapa da Clássicos de Competição é o Marcelo Servidoni. Já vai apontar na reta de chegada. Já vai ver de longe bandeira quadriculada branca e preta. Vem com toda a calma do mundo o Marcelo Servidoni. Olha o Finote pra cima dele. Olha o Finote chegando. Pode passar na linha de chegada. O Servidoni tirou o pé. O Finote veio. O Finote vai vencendo a primeira etapa da Clássicos de Competição. Mais queimou. Não. 2,23.1 agora pro Finote. O Servidoni levantou o pé virou em 2,27.5. Ele passou um décimo de segundo atrás do Luiz Finote. E o Zé do Caixão vence a corrida. Dobradinha da LF Servidoni. Luiz Finote é o primeiro colocado. Ele que é da categoria Veteranos. Marcelo Servidoni aí está. Liderou a corrida inteira. Terminou em segundo a 178 milésimos. O Roney Reck vai nos dizendo aqui que no ajuste dos tempos vai ficar em primeiro o Marcelo Servidor. Entendimento do Roney que por ter baixado de 2 minutos e 17 segundos o Luiz Finote vai receber uma punição sem direito à advertência prévia. Sandra Correa vai consultando o regulamento desportivo aqui para ver se é isso mesmo. O Roney está nisso desde 1830 acompanhando a clássica de competições. Conhece tudo e mais um pouco. Vou te falar, viu? Uma novidade muito para mim uma novidade muito bacana a categoria que já vem há vários anos trazendo pilotos para a pista de Interlagos revelando novos nomes e assim muitos pilotos saíram da clássica de competição para o Marcas para a Classic Cup para a Gold Classic para o Endurance Brasil Mauro Kern Jr. começou na clássica de competição. Roney, fala para todo mundo que parece que está um pouco acanhado hoje, Roney. Normal. Mauro Kern fez a clássica de competição foi campeão na categoria depois ele passou para a Classic Cup. E da Classic Cup ele foi para o Endurance Brasil foi campeão do Endurance Brasileiro campeão brasileiro inclusive, né? Exato. Aí você vê o carro que terminou a corrida em primeiro quando ele apontou lá na saída do carro o Finote vindo o Finote vai passar porque o Servidone vinha com toda a tranquilidade do mundo por enquanto ainda apontado como vencedor da prova o Luiz Finote por que que eu pedi para a Sandra cometer a gentileza de consultar o regulamento? Essa questão que o Roney mencionou dos 2 minutos e 17 eu tenho a impressão e aí é uma falha, né? Não deveria ter impressão deveria ter a certeza de que sim ou de que não mas tenho a impressão que o limite para a punição sumária está na casa de 2,16 e não de 2,17 uma dúvida que eu mesmo criei aqui tomara que a toa a Sandra vai confirmar para nós ali com o regulamento aberto inclusive é não é? não é? não é? não é? Obrigado, senhoras e senhores! E aí, Sandra? Aí é o seguinte, no regulamento, se o participante completar a volta com um tempo inferior ao permitido na primeira vez, será advertido com bandeira. Se o participante repetir a infração, será penalizado em acréscimo de 20 segundos. Parou aí. Ponto. Ponto. Então esquece a punição sumária, ele queimou duas voltas. Sim. Vai tomar 20. Vai tomar 20. A vitória é do Marcelo Servidoni. Correto. Sem sombra de dúvidas. Pronto. Então o Marcelo Servidoni comemora mais uma dele na categoria clássicos de competição. O Fernando Palmieri já tinha queimado a volta? Não, o Fernando não tinha queimado nenhuma. O Fernando não tinha queimado nenhuma a volta. Ele fez 2,19,9 a última volta dele. Então o Marcelo Servidoni fica com a vitória, você fica com a gente. Daqui a pouco nós temos Old Stark Race na pista de Interlagos, o complemento da primeira etapa. Obrigadão, Sandra Corrêa. Obrigado, Rony Rec. Obrigado a toda a equipe do grupo Servidoni que vocês dois representam. O apoio a essa iniciativa de trazermos ao vivo as emoções do Campeonato Paulista de Automobilismo. Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma.